Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aqui tem pressão Olha o baúzão, é 30 metros 1, 2, 3, 4, 5 5 eixos Posso fechar o vidro né? Barulho chato Estou parei ali para dar uma checada e ir para tirar foto da capa do vídeo né? E dar uma checada para ver se o caminhão está ok, tudo certinho Não conheço o caminhão né? Não conheço a carreta, tem que olhar Espero que a tag do sem parar esteja funcionando É, não estou a fim de De ficar parado não Mas acho que está Porque a empresa é séria nesse ponto Nunca tive nenhum problema de O caminhão está bloqueado Só se, sei lá É um problema na tag né? Lembrando pessoal, passar quarentinha por hora Não precisa mais que isso não, entendeu? A gente corre, passar milhão Aí o que acontece? Não abre A cancela Se você estiver em uma certa velocidade ela não vai abrir Será que é alguma coisa? Olha lá, o outro já não abriu ó Colado Olha lá, não sei se vocês estão conseguindo ver Colado E E capaz que ele estava em uma velocidade maior Aí não abriu Olha lá, ficou bloqueado lá Então Uma coisa Mantenha a distância Passa a quarenta Ou abaixo de quarenta Lógico Você não precisa passar vinte por hora Para vir um doido e chapar Vem quarentinha Ela vai abrir, entendeu? Já aconteceu comigo Um dia eu estava meio distraído O pedágio ele não tinha Aquele radar de fotografia né? Para excesso de velocidade E eu vim acho que uns quarenta e cinco Ou mais Estava bem tarde Eu estava com Já cansado já Ela não abriu Parei Até a mulher chegar Checar, liberar Bem ou mal foi uns dois minutos Que eu fiquei parado Então Adianta Você vinha a quarentinha Não adianta Melhor você vinha quarentinha Ela igual abriu Olha lá, o cara está lá parado até agora Se liberou foi agora Até ele pegar o embalo Para subir essa subida aqui Já era Então é Às vezes não compensa não a pressa entendeu? Uma coisa que eu vou observar Eu vou falar para vocês Bastante É É o seguinte Para mexer com caminhão Carreta você não pode ter pressa Porque na hora que você tiver pressa Ela vai te matar A pressa ela te mata Entendeu? Você vem distraído Uma pista dessa aqui A rodovia É Tá boa demais Então você põe aqui Vem aqui andando a 100 110, 120 Direto Lá na frente Tem uma carreta tombada no meio E você está tão distraído Que você não vê Entendeu? E não adianta muita coisa Eu vejo pelo Eu estou indo pela faixa da esquerda pessoal Porque o pessoal que está mais pesado Vai me segurar Então eu posso pisar aqui Que ele E não está vindo ninguém atrás É O seu Toninho Né Quem lembra do seu Toninho Nossa eu ia frear para ele passar Por que o cara não joga para o canto para o outro passar né velho? Eu ia te falar Eu ia frear Mas ele não deu certo Eu não dei nada Senão eu ia segurar para ele Não perder o embalo coitado É Então o seu Toninho Trabalhava no guincho aí Meu ex-patrão Ele nunca foi de correr Doadinha dele Aquela lá Várias vezes aconteceu De eu sair na frente dele Parar Aí eu vou Paro para comer Quando eu vejo Lá vem ele passando Devagarzinho Vai embora Daqui a pouco vai lá eu Passo ele Vai embora não Então assim O problema é as paradas pessoal É as paradas aqui Agora se você está com pressa Né? Você quer andar seus 90, 95 A empresa permite isso Você andar nessa velocidade E você está com pressa Se você não para para comer Não para para ir no banheiro Nem nada Aí show Aí a sua viagem rende Mas agora se você corre demais E vive parando Viajo não rende E a minha atuada é essa 80, 90 Hoje eu estou um pouquinho com pressa Então por isso que eu estou andando meus 90 Senão eu estaria andando 80 aqui Tranquilo Mas eu estou com um pouco de pressa Porque eu tenho que entregar esse caminhão lá Tenho que ir atrás do financeiro Para ver se ele deposita Umas duas diárias pelo menos Para mim poder Ver se eu consigo carona Se tem que pagar para voltar Ou se não Eu vou ter que pegar um Uber Até a rodoviária Comprar uma passagem Para voltar para Ituiutaba E depois pegar um taxi Ituiutaba Para casa Então Essa correria Então se eu ficar enrolando muito Eu vou chegar muito tarde em casa Eu quero chegar cedo Porque eu tenho bastante compromisso Para fazer Inclusive eu ainda tenho que trabalhar no aplicativo É Duca Eu vou te falar viu Ô bicho que gosta de trabalhar Não é que eu gosto de trabalhar né pessoal A gente precisa A gente precisa trabalhar Semana aqui ó Lá para quinta ou sexta-feira Eu tenho que levar minha esposa no Uberlândia Então já é o que? Meu carro é econômico? Beleza É econômico Mas bem ou mal Eu vou gastar 100 conto de gasolina Eu tenho Sem parar da Porto Seguro Né? Que eu não pago taxa Eu não pago nada Pelo meu convênio Do seguro do meu carro Então eu tenho sem parar Então eu não vou pagar agora Mas mês que vem Tem que pagar Hospedágio Que dá seus 25 reais Ida e volta É... Então nessa brincadeira Eu gasto 125 Aí alimentação E tal Então Eu preciso fazer um dinheiro Para eu poder ir É pessoal Vida... Tem gente que... Eu vejo muito amigo meu Eu falo assim Ah... O Turcão é controlado É bom de vida Cara, se eu fosse bom de vida Bem de vida Você acha que eu estaria trabalhando que nem um louco? Você acha que eu estaria trabalhando com carreto para cima e para baixo? Para cima e para baixo? Para cima e para baixo? No aplicativo Sábado eu rodei até quase uma hora da manhã Pessoal Peguei 9 horas da manhã No aplicativo Fui até uma hora da manhã Você acha... Você tem certeza que se eu fosse bem de vida Tivesse uma vida financeira ok? Você acha que eu estaria nessa correria? Não né? Então... A gente precisa A gente é pobre Mas eu quero ter minhas coisas Eu quero pagar minhas contas Eu tenho meu filho para criar Tenho minha esposa É... Tenho minha mãe Minha mãe e meu pai que já... Já tem uma certa idade né? Já não é mais nenhum menino Meu pai tem mais de 70 anos Minha mãe tem mais de 60 Então... E eles estão sozinhos lá Então vira e mexe Eu tenho que né? Pensar no futuro deles É... Aí eu tenho a... Em casa minhas contas Para pagar minhas coisas Então é... Essa é a vida pessoal De um brasileiro Então não vai pensando Que... Dirigir caminhão você fica rico não Não fica não Mas isso pessoal Vai muito da sua vida É... Para você controlar a sua vida Né? Controlar assim... Financeiramente na sua mente Porque assim... Eu quando eu trabalhei no guincho Eu ganhava a metade do que eu ganho aqui Hoje... Em média... Você vai para outro cantão você ganhava Não... Lá não ganhava ruim Mas não ganhava bem Aqui eu ganho mais Porém... Você ganha mais Você acaba gastando mais Entendeu? Aí você vai lá e compra um carro melhor Aí você vai lá e põe um seguro no carro O carro é mais caro O seguro é mais caro É... Você vai num restaurante Você não se preocupa com valor Vai lá e compra É... Você tá na estrada Ah não... Vou comer nesse restaurante aqui e tal Vai lá e come É... Você quer ter um conforto melhor Eu quero comprar um tênis Pô pessoal... Fazia muitos anos na minha vida Que eu não tinha... Coragem de... Pagar 600 reais num tênis Dessa última vez eu comprei Entendeu? Então assim... Você ganha mais e acaba gastando mais também Mas assim... É um sonho... É vontade... Eu tenho vontade de ter aquilo Eu vou pedir para minha mãe? Eu vou pedir para meu pai? Eu vou pedir para alguém? Não... Eu vou lá do batalho e compro... Eu quero aquilo entendeu? Então... É... Medicamento... Igual um... É... Eu precisei arrancar três dentes... Meu... Do siso... Estava em cima... Estava me incomodando... Há muitos anos... Aqui eu tenho um convênio... Então se eu tenho um convênio... Eu vou aproveitar... Fui no dentista... Semana passada arranquei dois... Aí gastei com remédio... Fiquei parado... Um dia e meio... E tal... Ontem eu fui lá e terminei de arrancar o outro de baixo... Comprar mais remédio... Fiquei parado... Ontem eu já não rodei... Rodei só na parte da manhã... No aplicativo... Aí hoje eu já... Tomei meus remédios e tal... Tô até aqui minha sacola aqui ó... Tá cheio de remédio aqui dentro aqui ó... Vai sendo um véio de 70 anos... Com todo respeito a todo... A quem tem 70 anos... É... Brincadeira tá... Vamos falar o certo... Se não vai ter alguém... Você vai criticar... É... Eu tô parecendo um idoso... De 70 anos... Então tá aqui todos os meus remédios... Tem os horários no celular certinho... Ele apita aqui ó... Tal hora tem que tomou o remédio... Então... Essa é a vida... Então... É... Meu filho ficou doente esses dias... Um tempo atrás aí... Eu também tive que gastar com remédio... Então... Sempre tem um imprevisto... Então você acaba... Hoje... Nos dias de hoje... O que eu ganhava lá no guincho... Não daria... Porque... Minha vida já é outra... E é onde eu falo pra vocês... Ter... É... Um controle... Financeiro... Então o que eu estou fazendo hoje... Eu já tô segurando... Que eu posso comprar... Que eu não posso comprar... Porque eu tô... Eu tô com uma meta... E eu quero chegar naquela meta... Então pra mim chegar nessa meta... Tem que ir... Né... Ir controlando os gastos... Pra evitar problema... Futuro... E claro... Sempre que possível... Pessoal... Guarda um dinheiro... Nem que fosse 50... 100... 200... Eu já chegou uma época... Há um tempo atrás aí... Que eu já cheguei... Depositado o meu mês... No meu salário... Mil reais... Pô... Deixar mil reais guardado... Só que em compensação... Me ajudou... Porque eu precisei... Num tempo desse daí... O dinheiro tava guardado... Eu precisei sacar... Então... Essa é a sua vantagem... Você tem que estar... Sempre poupando... Guardando... Você não sabe... É uma emergência... Mas é isso aí pessoal... O negócio é luta... Correr atrás... Num... Num... Num parar o foco... Deixa eu ver... Se essa câmera tá gravando... Porque... Se não... Daqui a pouco... Tô falando aí... Sem parar aí... E quando eu vejo... A câmera acabou a bateria... Vou parar o vídeo... Porque o vídeo... Tá muito longo... E tem gente que não gosta de vídeo longo... Só que qualquer hora... Eu vou gravar... Porque assim... É complicado... Uns gosta... Ah Turcão... Eu gosto de vídeo de 10 minutos... 5 minutos... Aí tem um grande público... Ah eu gosto de vídeo de 30 minutos... Se você colocar um vídeo de 1 hora... Eu assisto... Sabe... Eu acho... Fica até sendo chato... Você ficar gravando 1 hora... De estrada... Mas... Tem gente que gosta... Então tem que tá... Né... Tá sempre aceitando aí... A sugestão da galera... Comenta aí embaixo aí... Que tipo de vídeo aí... Que você... Se você comentar... Porque você chegou até aqui... Então você tá assistindo o vídeo... Se você gosta de vídeo assim... Longo... Se você gosta de um vídeo curto... Eu tô aproveitando... E tô fazendo o vídeo aí... O máximo que eu puder aí... Porque... Eu não sei direito... Bem dizer... Quando que eu vou voltar a rodar... Né... Vai fazer um mês... Já 28... Agora... Que eu tô parado... É... Por causa da safra... Mas vamos ver... Pode ser que a gente volte ainda esse mês... Em final desse mês... Ou só em junho... Então fica ruim... Porque aí o... O canal fica sem vídeo... Só que também pessoal... Eu venho observando que... Os vídeos... É... Eu não sei se é porque eu fiquei um tempo sem ficar postando... É... Ou se é porque o conteúdo é de carreta... E o grande público meu... É de guincho... Então os caras não se interessam mais... Mas as visualizações são muito poucas... Porém... É aquele negócio... Essas poucas visualizações... Me dá incentivo a continuar gravando... Entendeu? Então é essa galera que tá me assistindo... É aquela galera fiel... Que gosta dos meus vídeos... Não importa se é de carro, moto, caminhão, carreta... Trator... Ele está acompanhando... Então... Muito obrigado... Mais uma vez a todos aí... Que me acompanham... E... Por causa de vocês... Eu continuo gravando... E esse crachá aqui é do... A Daíl... Tua cara de doido dele... Parece a cara de um presidiário... Brincadinha... Não sei se você vai assistir esse vídeo aí... É zoeira hein... Pelo amor de Deus hein... Os caminhãozinhos aí... E é isso aí... Posto Ali... Cara... É muito estranho quando você arranca o dente... Porque a sua... Eu não sei se vocês estão percebendo... Mas dá a impressão que parece que minha voz mudou um pouco... E eu estou sentindo... Minha voz sai muito assim ó... Sai meio que ar sabe... Rapaz... Eu não estou gostando muito disso não... Porém... Por outro lado... Me ajudou muito... Porque agora eu consigo... Fechar a boca... Tanto para mastigar... Quanto para conversar... E eu não sinto mais meus dentes apertando... A... A lateral da bochecha... Então isso... Me ajudou bastante... Só que ao mesmo tempo... Eu não consigo mais... Ai... É... Agora eu senti cá dar uma pulada mesmo... É... Só que eu não consigo mais... Imitar a voz do Pato Donald... Para o Tel... Porque agora quando eu faço... Para você fazer a voz do Pato Donald... Você tem que... Olha lá... Não sai mais... O dente ele segurava o ar... E é onde eu conseguia... Soltar... Aí eu imitava o Pato Donald... Para ele... Agora eu não consigo mais... Não vai... Não vai... Mas tá... Eu estou ligando para a voz de Pato Donald... Estou ligando para a minha saúde... Melhorou... Graças a Deus... Então vamos nessa pessoal... Vamos acelerar aqui... Né... No limite de velocidade... Vou pegar o embalo desse subidão aqui... Noventinha... Vamos ver se ele vai ter força... Se eu vou ter que... Baixar a caixa... Observa aí... Ó... Eu estou aqui de oitava simples... Então a última marcha dele... O Scanner eu precisava... Vamos ver... E o Scanner era um 400... E esse é um 400... Mas esse é um 400 mais moderno... E tá ganhando velocidade... Se eu quiser pisar... Mas eu vou manter os noventa... Se eu quiser aqui... Acho que ele ia chegar beirando os cem... Nessa subidinha... Vou manter os noventa... Agora eu estou vendo que agora a subida aumentou... Vou pisar... Para mim ver... Isso aí é só um teste para mim ver... Porque eu não ando nessa velocidade... Né... Aqui é incomodo... Olha isso aqui ó... É... Aí... Aí ficou complicado hein... Agora eu vi que esse aqui pula mais que o... Olha... Até caiu no celular... Aqui agora eu vi que... É... Pula mais que o Scanner... Mas é porque o eixo está baixo também né pessoal... E está caindo mais... É... O eixo está baixo... Aí ele faz daquela... Mas em termos de velocidade... Não precisei abaixar a baixa... Acabei tirando um pouco o pé ali... Quando caiu as coisas para me pegar... Mas está lá ó... 85... Aí está ganhando velocidade... Então nesse ponto... E lembrando que eu estou com uma carreta maior... Que a que eu ando... Então se a carreta é maior... Ela é mais pesada... Bem ou mal aí... Deve aumentar o que? Uns 800 kg... Um mil quilos... Ó... Oito... 90... Chegou nos 90... Chegou nos 90... E o pessoal me atrapalhou... Aí faz parte... Só depois a gente volta aí né turma... Que o vídeo não fica longo... Chegando no Berlain... Pessoal... É... Está funcionando aqui cara... Esse camelo tem sim o piloto automático... Cruise control... É o controle de velocidade... Programei em 89... É aqui na alavanca... Onde fica o pré-motor... Para cima você sobe... Marca a velocidade... Ó... 90... E para baixo você abaixa ela... Então estou andando em 89... Descobri agora... Rapaz... É isso que eu falo... É... Caminhão assim... Você vai pegar ele... Igual... Nunca ninguém me explicou nada... Desse caminhão aqui... É... Esse de alavanca né... Mas... Não tem segredo... Você vai... No dia a dia... Você vai pegando amanhã... Aí agora é só o ouro hein... Cuidando aí seus 89... 90 por hora... Ele está nos 1300 giros... Deixando a GoPro aqui carregar... É pessoal... Agora é a hora... Daí a gente ver se pula ou não a mula... Pula um pouquinho por causa do eixo... Como eu falei... O eixo está erguido... Ela vai dar uma quicada mesmo... Vamos ver se dá para baixar o eixo aqui... Agora... Até que não está vindo ninguém... Vou até dar uma segurada... Estou em baixa velocidade... Não faça isso com alta velocidade... É... Com o eixo baixo... Ela pula menos... Gostei... Não é ruim não... E olha que aqui é o... O lugar que é... É ruim... É ruim mesmo... Quem é daqui conhece... Subi o eixo agora... Lógico... Não é o mesmo conforto do Volvo... Mas... Eu achei... Eu achei melhor um pouquinho que o... Eu achei melhor um pouquinho que o... O outro caminhão lá... Que o... Que o... O scanner que eu trabalhei né... Eu achei mais... Bate menos... Pula menos... É um caminhão mais firminho né... Acho que talvez por isso que o pessoal fala que ele cula demais... Porque ele é um caminhão mais durinho... Então ele absorve os impactos mais né... Mais lento... Estou passando aqui pelo anel viário... Finalizar o vídeo... Porque o vídeo já está muito longo... Deve estar... Vixe... Mais de 30 minutos de vídeo... Nem sei se eu vou ter memória suficiente... Para editar esse vídeo... No meu celular... É... Estou juntando uma grana... Para ver se eu compro um celular... Né... Com um pouco mais de memória... Que aí me ajuda nas edição né... Quero ver se eu pego um 256... Um 512... Giga de memória... Pelo menos... Que aí eu não esquento a cabeça... Esse meu é só 128... 128 era bom... Quando eu editava meus vídeos... É... E exportava... Para vocês assistirem... Em 720... Né... Então... Não tinha aquela qualidade excelente... Nos vídeos... É... Porém... Para quem... Quase todo mundo assistia mais pelo celular... Pelo celular... A imagem era top... Mas quando você jogava numa televisão de... 50 polegadas... 5x5... 7x5... Como tem as de hoje... Aí distorce muito a imagem... Aí eu comecei a jogar em 1080... Aí até eu chegar nos 4K... Esse vídeo eu não vou conseguir editar em 4K... Ficar muito pesado... Mas muito pesado mesmo... Só vocês tem uma base... Quando eu faço um vídeo de uns 20 minutos... Aproximadamente... Dá quase 8GB... 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 8GB não... Dá quase 25GB... De... De memória... Para mim poder... Mandar para o YouTube... Né... Quando eu faço o vídeo a 1080... Aí já cai drasticamente... Né... De 25... Vai para uns... Uns 13... 12... 15... Né... Então esse vídeo aqui... Que vai estar bem longo... Se eu fizer ele... 60... Se eu fizer ele... Em 4K... Rapaz... Um que eu não tenho memória para isso... Né... E segundo que... Tá... Tudo de... Sétima simples... Sétima reduzida... Agora sétima simples... Se você tiver problema... É que o sol está muito forte... Né... Aí atrapalha um pouco... É... Vocês enxergarem... Que eu vou ter que voltar uma marchinha... Espero que esses carros... Esses caminhões... Não estejam entrando... Se não tem que parar o caminhão... Ah... Não vai não... Vai reto... Eu e agora uma sexta reduzida logo... Não precisei baixar a caixa... Hora nenhuma... Né... Desde quando eu saí da oficina... Quer dizer... Abaixei quando eu entrei no posto... E sol também... Entrando com a carreta na cidade... Segura aí tio... Por que você não foi por ali senhor? Né... O cara vai ficar... Eu evito... Eu não sei se o cara está mexendo o telefone... Ou não né... Do caminhão... Eu... Eu jamais... Vamos lá... A carreta é um pouquinho maior... Então você tem que abrir um pouco a coisa mais que o... A que eu ando lá... Pode ver ó... Não precisa ser muita coisa não... Mas... Ela dá a diferença... A carreta... Refrigerada... A cider... Eu ia rodar em umas carreta... Acho que até essa viu... Dessa empresa... Não... Não é não... Da empresa aqui... O Vinicius foi... Mas não tinha caminhão para mim... Aí... Acabei nem indo... O Vinicius está lá para o lado de Brasília... O Turcão já está ficando ninja... Para cruzar a marcha... Isso aqui é bom para cruzar a marcha esse caminhãozinho... Legal... O scanner é aqui... Aqui você reduz marcha... A caixa é reduzida... E aqui é a... A seletora... Talvez eu acho que eu vou pegar esse vídeo... Que você está assistindo agora... Talvez eu vou fazer ele... É... Aqui eu já posso sair... Deixa eu ver... Primeira... Essa carreta tem ABS... Não sei se dá para você ouvir o barulho... Quer ver? Está vindo? Olha... Olha... Ela tem ABS... Eu acho que eu... Ah... Tá... Agora que eu peguei o macete dela... Para cá que você volta... Para cá você vai... Eu estou dormindo também... Olha... Da hora o barulhinho, né? Tiki 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 tiki... Então pessoal... É isso aí... Talvez eu vou deixar esse vídeo... Esse vídeo que eu estou fazendo... Eu vou cortar ele no meio... Deixar uma continuação... Porque... Vai ficar muito grande, né? E o pessoal vai me xingar... E eu acho que meu celular não vai suportar a memória suficiente... Para isso... Vamos ver... E a vantagem é que eu vou ter dois vídeos, né? Então se eu tiver dois vídeos... Ajuda... O... O canal não ficar tão parado... Né mesmo? Acho que eu vou fazer isso... Então se você está assistindo até aqui... Vamos continuar... Gravando aí... Aí está piscando... Aperte o play... Só apertar o play... Aí... Aqui pessoal... É uma outra empresa... A Lava Jato... Ó... Tem uma carreta lá dentro... Olha... Da Globo... Então aqui é o... Setor... Industrial... Certo? Então aqui tem muitas empresas... Aqui tem a Randon... Tem a Mercedes aqui na frente... Então para cá lá... Tem... Muita empresa de... Oficina... É... Tudo que você pensar em caminhão, carreta... Tem aqui... Né? Ali tem uma oficina também que eu regulo os freios dessa carreta aqui... Então... Aqui é a Mercedes... Já vim trazer carro aqui... É... Van... É... Eu trouxe van aqui... Na Mercedes... Quando eu trabalho no guincho... E acho que é caminhão também... Se não me engano... Acho que eu trouxe... Não estou lembrado direito... É... Estão dentro de cidade... É... De manter a tensão... É... Prestar muito bem a tensão... O que é? Moto... Moto... É... Veículos, né? Que fica parado... Acaba te atrapalhando um pouco... É... Veículo pequeno, né? Então você... Sempre atento... Sempre ligado... Que agora eu vou contornar... E passar pelo Martins... Que a empresa é... Logo a frente... Então... Muita tensão... Redobrar bastante a tensão... Olha lá... Olha lá... Eita... Está apanhando esse caminhão aqui... Mais devagar... A gente vai pegando a manha... Faz parte... Ai... É... Agora eu senti ele dar uma quicada mais... Esse caminhão é... É... Até se pegar a manha... E... Quase que eu não reduzi marcha, né? Não voltei em caixa... Então... É mais complicado você... E também a gente não precisa de pressa, né? Bom... Estou chegando aí, pessoal... Chegando na empresa... Mais para vocês... Passando com a carreta aí... Por dentro da cidade... Então... Muito obrigado a todos que vêm me acompanhando aí... Que me acompanhou até aqui, né? É... Agradecer o carinho de verdade aí... Te aguardo no próximo vídeo... Vou encostar aqui... Porque eu vou desligar a câmera e tal... É... Na empresa não é bom, né? Você ficar gravando... Nem nada... Ó... Então... Vamos lá... Se eu fosse... Ó... Primeiro assim... Ah... Agora eu peguei a manha do bicho... Aí agora, ó... Não foi? Ah... Agora eu peguei a manha... Então vamos lá... Depois a gente volta aí... Certo? Tamo junto... Tamo junto... Obrigado... Se você acompanhou até aqui... Até o próximo vídeo... Valeu... A empresa é bem aqui, ó... Tchau!